De coração a coração, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, no caminho do reino. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, 27 Há alguns anos minha esposa e eu sobrevoamos parte de Nova York pela primeira vez, enquanto aterrissávamos no aeroporto Laguardia. Olhando pela janela do avião, o céu nublado sobre aquele mar de edifícios fez brotar em mim um pouco de ansiedade, enquanto silenciosamente me perguntava, como vou sair dali amanhã dirigindo um automóvel? Contudo, a ansiedade foi dissipada quando, durante a calorosa recepção, nosso anfitrião brasileiro nos deu um mapa devidamente anotado, com indicações desde a saída de sua casa até nosso próximo destino, a região do pioneirismo adventista naquele país. Um mapa. Simples assim. Chame-a de mapa, GPS, lâmpada, bússola ou ainda outro símbolo. A Bíblia é esse guia que nos aponta, sem falhas, o destino de nossa jornada terrestre. Quem não é familiarizado com ela alimenta sombrias perspectivas com respeito ao futuro do mundo, Mas nós conhecemos muito bem nosso destino. Sabemos que a história não vai ter como ponto final o caos enlouquecedor prevalecente. O livro de Daniel é fundamental nesse processo iluminador, ao descrever a marcha transitória dos reinos do mundo. Assim como o livro do Apocalipse, o livro de Daniel descreve simbolicamente a investida do inimigo, tendo como aliada uma configuração de poderes políticos e religiosos contra o Altíssimo, sua lei, seu domínio e sua autoridade. Somos aconselhados a estudar esses dois livros juntos, a fim de entendermos melhor as indicações do GPS divino. O Senhor, por sua vez, intervirá sepultando os propósitos do adversário e estabelecendo o seu reino eterno. Nosso verso de hoje se refere ao desfecho das profecias. A Bíblia apresenta o reino de Deus como algo abrangente e progressivo em nosso coração. Jesus disse, O reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, 21 Ao mesmo tempo, ele falou do ápice de sua segunda vinda relacionando-a ao reino. Mateus 6, 10 Certamente, ao aceitá-lo como salvador e senhor, nos tornamos súditos de seu reino de graça e passamos a viver na expectativa do estabelecimento do reino de glória, por ocasião de sua segunda vinda. É a intervenção de Deus na marcha da história como soberano de todas as coisas para estabelecer seu reino eterno de amor, justiça e paz. Vivemos impulsionados por essa esperança. Devemos orar. Venha o teu reino. Ele não vai demorar. Que bom termos passado esse momento juntos. Temos um dia pela frente para colocarmos o nosso olhar, a nossa vida, no caminho do reino. Porque é para lá que estamos nos preparando para vivermos eternamente ao lado do Senhor. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, siga-nos. Ative o sino para receber todas as meditações e conteúdos exclusivos. Não esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para nós. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.